Estamos no evento Autoria em Porto Alegre, no Hotel Lagueto Moinhos. E agora eu vou falar com Fabiano Albuquerque, o alfaiate Albuquerque. Tudo bem, Albuquerque? Tudo bem, Manuel. É um prazer estar presente aqui hoje. Albuquerque tem aquelas coisas que a gente não deixa de ficar na cabeça, que é, por exemplo, como a moda vai se transformando a moda masculina também nesse quesito de lapelas grossas, largas. Então, essa tendência, muitas vezes, o alfaiate também tem de acompanhar, né? Perfeito. O alfaiate precisa acompanhar as tendências da moda, mas ele também tem o dever de orientar os seus clientes. Qual é o formato da lapela mais adequada? Nem todo mundo pode utilizar uma lapela larga, assim como nem todo mundo pode utilizar uma lapela muito estreita, muito sling. E aí que está o grande diferencial do alfaiate. saber transmitir na roupa detalhes que vão mostrar qual é a essência da pessoa que está utilizando. Então, tudo isso dentro da alfaiataria, a gente consegue mostrar para o cliente quais são as diferenças, né? Porque a lapela sempre é um fator que o cliente traz dúvida e entregar para ele o melhor resultado. Ou seja, dependendo da fisionomia, o estilo de lapela se adapta melhor do que outros. Sim, também tem a questão do colarinho, né? Então, muitas pessoas, por exemplo, tem um terno que é muito slim e usam uma camisa, por exemplo, uma camisa de colarinho inglês, que ela é mais comprida, né? Mas falando em camisas, você tem um nicho novo também na alfaiataria. Conta para a gente. Exatamente. Nós trabalhamos com a linha corporativa, é uma linha de camisa exclusivíssima. É o mesmo padrão de camisa que nós entregamos para os clientes da alfaiataria, nós estamos entregando para os clientes do corporativo. Tem alguns aspectos, então tem um leque de cores menor, mas mesmo assim são seis opções de cores, ou seja, todas as cores clássicas estão atendidas dentro dessa modalidade e são camisas destinadas para empresas que estão decididas a fornecer o melhor para os seus colaboradores. Então, é aquela camisa que o colaborador realmente vai vestir e ele vai sentir orgulho de estar usando uma camisa com um padrão de qualidade tão elevado e demonstrando, né? Que a empresa realmente está preocupada em oferecer o melhor para o seu colaborador. É uma camisa premium, você já viu e sabe que ela é uma camisa diferenciada. Ou seja, fugimos daquele quesito uniforme e entramos dentro do bom gosto e da boa apresentação, né? Exatamente, é isso que nós queremos trazer dentro dessa linha. Nós já temos uma experiência vasta com a alfaiataria, uma experiência vasta também com o corporativo e o resultado, quando tu entrega uma camisa de altíssimo valor, de altíssima qualidade para o seu colaborador, é a devolutiva dele com um resultado excelente, com dedicação, com empenho. Então, isso é um fato, a gente já sabe, nós temos diversos clientes que são fiéis, estão sempre conosco fazendo camisas e realmente é um produto diferenciado que vale a pena. Quem tem uma equipe, por menor que seja, não importa o tamanho da empresa, nós temos a linha corporativa específica. Muito obrigado, Albuquerque, muito obrigado também para vocês e nós seguimos aqui no evento Autoria, aqui em Porto Alegre. Um beijo e arigatou! Tchau!